Quando os ocupantes perceberam a fumaça que saía do motor, o condutor parou o carro neste ponto da BR-158, em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal. O corpo de bombeiros foi acionado para conter as chamas. Um susto grande e prejuízo para o proprietário do veículo. Por sorte, não houve feridos. As causas do incêndio não foram apuradas.